O oriçante me pede pra esse seu lanche Ô Clara, eu não acredito que você acordou o Nino Ah, Duda, nem se pode me espincar nessa casa Ele é só bebê, dá licença, Clara, para escutar, senão ele vai chorar Neném, olha a chupetinha Ah, Duda, não cuida só dele Calma, Clara Calma, olha o chupetinha, neném Nino, para de chorar Tira isso da boca Neném Aí, ó, Clara, acordou ele E agora, o que ele quer? Calma, neném, o que você quer? Ai, meu Deus, e agora? Eu já tenho Calma, neném Duda, eu já tenho, ele só quer Ai, não E agora que eu faço, meu Deus? Meu Deus, eu vou acordar ele, cara Ah, eu já tava cantando Agora é a chupetinha, neném Calma, calma Ai, neném, calma Para de chorar, Nino Só morra que a Duda te dá mais atenção Claro Quer o pirulitinho ou o pirulitinho gostoso? Você não quer o pirulitinho? Nino, por favor, toma o pirulitinho Oh, neném, a chupetinha Pega a chupetinha Duda, eu já sei o que é Ele tá com a fralda suja Fralda suja, pera, tio O que que foi? O que que foi, Nino? Não é fralda suja O que eu quero é isso aqui, ó Não, é meu Para, deixa ele tomar É meu Nara, pelo menos ele para de chorar Calma Ai, já pegou o pirulitinho Gente, o pirulitinho não tem perigo O que que eu vou fazer com vocês? Digo a tojo O Nino toma um pouco Depois você toma Eu não tô, agora é meu Nino! E o Tuda, ele não quer te fingir Ele é egoísta Ai, Clara Pelo amor de Deus Vai lá e pega o outro Que coisa Ai, o que que eu vou fazer com essas crianças? Hoje é dia de Marias Ai, o que que eu vou fazer com essas crianças?